Quer saber da notícia? Então nós vamos começar com uma notícia de um baixinho muito especial. Nós vamos começar a falar dele, que é praticamente o namoradinho do Brasil. Nós vamos falar desse sujeito que foi alçado, e é alçado ainda pelo governo Lula e por jornalistas de envergadura, como Vera Magalhães, há júris consultos, sociólogo, economista, uma pessoa que só falta dizerem que merece ganhar o Nobel da Paz. Ele, que é um expert e acho que é um dos únicos especialistas no mundo, em entrar numa banheira de Nutella, nós vamos falar dele, dele, do grande Felipe Neto. É isso aí pessoal, vamos para mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira, novo programa da Revista Oeste. Se você ainda não conhece, né, horário de Brasília, aqui eu estou no horário de Brasília, são três horas, eu acho que começa às três horas, né. Para o Oeste à Brasileira, vai lá no canal da Revista Oeste, assiste, mas se você quiser assistir também os cortezinhos que a gente prepara aqui para vocês, estamos aí também, né. Então, já deixa aquele like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa força, dá essa moral para a gente. E não esqueça de deixar o seu comentário de onde é que vocês estão nos assistindo, muita gente, nem do Brasil é, e eu acho isso muito legal, sem muito enrola, vamos ao vídeo. O influenciador digital Felipe Neto agitou, ui, as redes sociais desta semana ao expor a sua opinião de merda, não, não pode falar de merda, sobre líderes religiosos se candidatarem a cargos políticos. Em postagem no Ex, Felipe Neto defendeu que deveria existir uma lei que proibisse esse envolvimento de autoridades espirituais com gestão pública. Com gestão pública. Haja com gestão para digerir esse post, né, deste rapaz que mistura Estado laico, que... Mas é isso que dá, né, essa imprensa consorciada alçar qualquer um a qualidade de qualquer coisa, ou melhor, a qualidade de alguma coisa. O que ele faz aí, João Bellucci, pra mim, é uma prática de racismo. Por quê? É a mesma coisa que eu vou falar, deveria ter uma lei que proibisse lideranças LGBTs de se candidatarem. Deveria ter uma lei que proibisse lideranças de sindicato se candidatarem. Deveria ter uma lei que proibisse influencers de se candidatar. Isso é racismo, é discriminação. Ainda mais quando se trata do quesito religioso, que tá lá na lei 7.706 de 89, enfim. Com você a palavra. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde. Todos os colegas aqui da bancada, é um privilégio participar aqui com vocês. O Felipe Neto, ele confunde todos os conceitos, na verdade, né? Então, como você bem falou, deveria se proibir também, na visão dele, líderes de sindicato, líderes de movimento LGBT, todos os líderes de qualquer movimento, porque não faz nenhum sentido, né? Se confundir o estado... A Gretchen, que é o movimento do quadril. Também. Então, deveria se proibir. Todo líder de tudo devia se proibir. E o Felipe Neto, ele atua nessa... Tecnicamente, né? Na ciência política, como o idiota útil da esquerda, né? Apesar de ele não saber, não é? Não estou difamando ele. Tecnicamente, ele é isso. Agora, ele deveria proibir, na visão dele, né? Proibir todo líder de qualquer coisa de participar. Como disse, certa vez, o jogador Romário, né? Que era um bom jogador, hoje é um péssimo senador, o Felipe Neto, calado, é um poeta. Agora, existe método por trás... É um poeteiro. É um poeteiro. É um poeteiro de marca maior. Existe método de alçar essas pessoas a opinadores, né? Antigamente, a gente via, antes do YouTube, as pessoas opinarem, né? Você via de vez em quando, até quando era jovem, via o Mano Brown. Ele ia lá e opinava, né? O Mano Brown opinava. Eu vi uma vez por mês uma opinião do Mano Brown. Agora, com o microfone diário pra ele, você vê, meu Deus do céu, Mano Brown, Felipe Neto, olha a opinião dessas pessoas. Mas é aquela história, que sejam livres para opinar, opinem sobre o que quiserem, mas não cobrem os demais. Se não fosse a religião cristã, a moral cristã, sequer estaríamos aqui tendo essa conversa, né? Sequer chegaríamos a esse ponto da civilização. Não, jamais. Então, mais uma vez, se equivoca o digital influencer, ou o emburrencer, como alguns preferem, opina sobre tudo e é levado a sério. Ele foi até numa reunião, se não me engano, na ONU, né? Fez a conferência lá com o Barroso, falando sobre liberdade de expressão. Vai parar da dura aí, hein? Barroso e Felipe Neto. Nossa Senhora. Guiando a humanidade. Então, assim, Felipe Neto, se concentra aí, vai na banheira de Nutella, imita a Foca, que é a sua praia. Não é opinar sobre liberdade de expressão, não sabe nada e foi mal mais uma vez, viu, Pavinato? E aí, o que você achou da fala do Felipe Neto, Júlia Lúcia? Júlia Lúcia, você daria a mole para o Felipe Neto? Não, com certeza não. Eu gosto de homem, né? Ó, eu acho... Mas você está dizendo que ele não é homem ou que ele não é adulto? Ele não é homem. Ele é o quê? Um ET? Não sei, não sei, não sei. Um ET de varginha ou um ET de vagina? Olha só, eu acho, eu gosto muito da ideia de liberdade total de expressão. Eu acho que todo mundo tem direito de pensar, tem direito de falar, independente se é formado em alguma coisa, independente se tem algum título, todo mundo tem que ser livre para falar. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer debate que seja levantado, independente de quem tenha proposto o debate, ele vai ser válido dentro de uma democracia livre, tá? Sabemos que hoje o Felipe Neto, sim, ele cumpre com esse papel, porque ele é uma pessoa jovem, então ele é instrumento, principalmente do PT, para se comunicar com esse pessoal mais jovem. Foi por causa dele, inclusive, que a campanha do presidente Lula conseguiu atrair muitos jovens. Então, cada personagem tem uma função. O Felipe Neto, eu não sei se tudo que ele fala é sugestionado pela equipe do PT, mas me parece que sim. E ele levantou esse debate e não foi à toa, né? Agora, é importante a gente trazer a ideia de representatividade política. Para nós, da ciência política, não há nada mais caro do que qualquer pessoa poder ser escolhida pela outra, ser eleita pelos outros cidadãos para que falem, para que essa pessoa escolhida represente as pessoas que têm direito ao voto. Isso, para a democracia brasileira, para a República Brasileira, é tão sério que são raros os casos em que direitos políticos são suspensos. Inclusive, não há previsão de cassação de direito político no Brasil, mas tão somente de suspensão de direitos políticos em casos bem extremos. É muito difícil alguém chegar a não poder exercer a sua cidadania ativa e passiva. Cidadania passiva é quando você se coloca à disposição para receber votos. Então, retirar a cidadania passiva de alguém é realmente muito grave dentro da Constituição brasileira. Quando a gente pega a Constituição americana, por exemplo, ela é ainda mais garantidora desse direito de ser eleito. Trump, agora, por exemplo, foi condenado por unanimidade dentro de um julgamento que eu não vou entrar no mérito dele aqui, se foi tendencioso ou não, na minha opinião foi, mas ele foi condenado e, mesmo assim, Trump permanece com o direito de se candidatar. Por quê? Para a democracia americana, nem mesmo o judiciário deve ter o poder de tirar a legitimidade de uma pessoa de se candidatar e de ser eleita pelo povo. Então, essa opinião do Felipe não faz sentido, ela é inconstitucional, mas eu também quero fazer uma pontuação. Eu já fui candidata, eu já fiz campanha e eu já vi, sim, muito pastor se utilizando daquele momento ali em que os liderados por ele estavam no ambiente de religiosidade, de oração e ele estava fazendo campanha política. Esse tema chegou ao STF em 2016, ao TSE, aliás, em 2016, o presidente era o Fachin, ele falava de abuso de poder religioso. Ele falava justamente desses casos do líder religioso pedir voto no âmbito da religião. E votaram contra esta tese, é claro, ministros da envergadura como Alexandre de Moraes, dizendo que não estava na lei, portanto não era passível de se pensar nisso. E se a gente for pensar nisso, o que não acontece com o sindicato e coisas do tipo? A gente vai aí na mesma atuada. Existem vários tipos de poder político, se a gente parar para pensar. E por isso eu também acho que esta lei, que fala que não pode ser eleito, ou se for eleito vai ser cassado aquele que comete abuso de poder político, um país que tenha reeleição. Porque todo mundo que já está eleito... Concordo. ...tém uma vantagem competitiva. Então é uma quimera... Incrível. Esse negócio de paridade de armas na concorrência. É ou não é, professor Suano? Paginado, são muitos elementos. Primeiro, te cumprimento. Cumprimento ao João, à Júlia, essa figura espetacular, um dos maiores economistas do país. Cumprimento ao Oeste, ali a minha câmera e todo o público que nos acompanha. Olha que coisas bem interessantes que são colocadas. Vou começar de uma coisa que a Júlia falou que é importante, a questão da liberdade de expressão. Particularmente, para mim, não há limite para a liberdade de expressão. Ele pode falar o que ele quiser. Todo mundo pode falar o que quiser. E deve. Tem que ter que ser preservado esse direito. E há consequências caso infrinja alguma lei, em especial aquilo que afeta a honra. Isso já está definido. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente fala do Felipe Neto e a manifestação dele de deveria haver uma lei que proibisse pastores de participar, a primeira coisa que vem à mente é que você matou a charada. É a possibilidade de ter muito acesso a um público que outros não teriam. Isso é uma bobagem. Por qual razão? Porque você identifica isso em todos os ambientes. Por exemplo, você falou sindicato. Sindicato tem mais do que a igreja. Porque o público é maior para que eles fazerem as suas propagandas políticas. Então, como você foi preciso, sindicato talvez seja aquilo que melhor configura. Então, proíba-se os sindicatos. E o PT, que é um sindicatão também, tem que proibir o líder petista de concorrer. São vários e vários. A vantagem competitiva é uma bobagem do que ele está falando ali, diante de um quadro que o nosso problema que leva a tratar da vantagem ou desvantagem competitiva não diz respeito, propriamente dito, a determinados líderes a temas, mas a configuração do nosso sistema eleitoral, que também é um horror, que deveria ser ajustado. Veja, falo para suas excelências, não estou dizendo que tem que cancelar, nada disso tem que ser ajustado. O nosso sistema eleitoral, junto com o nosso sistema político, tem que ser reajustado. Aí tem um outro dado. Ele, se ele está falando é da religião, ele até teria o direito de se contrapor à religião, propriamente dito, se essa foi a intenção dele, como opinião. Mas, ainda assim, ele não pode se arvorar no direito de impedir que 95% do povo brasileiro que acredita em Deus, pode dizer o que ele quiser. Não tem o direito de escolher os seus líderes políticos dentro daquelas personalidades que são líderes religiosos. Isso ele não tem direito de fazer, mesmo se fantasiando de... Vou fazer uma homenagem àquela mulher fantástica que é a Madeleine Lasco. Se fantasiando aí não é de cos pobre, que nem o Boulos, é se fantasiando de cos jovem. Porque é um cara que já tem idade para ser avô, quase 40 anos. Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis, e saiu quase 40 anos. Hoje, a revista Quem, a revista Quem do Portal Globo, fez uma notícia que dá umas nove laudas dizendo como ele tropeçou no móvel do centro da casa dele ontem à noite e doeu pra caramba. Nossa. Matéria de destaque. Relevante. Da revista, das organizações Globo. Relevante. E aí você pega esse cos jovem, brincando de linguagem de jovem, adolescente, ele se comporta como adolescente, aí você pega, olha que coisa curiosa, às vezes eu comparo ele com essa falha da ONU, a ONU tem cometido uma série de bobagens, tá? Mas como aquele comediante Murilo Conto falou, não, quando levou a Greta Thunberg, tá nela, porque a gente vai ter raiva de adolescente. O Murilo Conto foi muito engraçado, ele dividiu a vida em três fases. Tem criança que todo mundo gosta, adolescente que todo mundo odeia e adulto, que aí você escolhe quem você gosta e quem você odeia. Ora, levou a Greta Thunberg, tá dentro do jogo falar as besteiras que a Greta falou. Errado foi o cara que colocou a Greta pra fazer graça lá. É a mesma coisa. Errado é o cara que leva um cos jovem para fazer gracinha na ONU e falar as besteiras que fala. E arvora-se ele na condição de um formador de opinião filosófica e teológica pro Brasil. Não é nem formador de opinião pública. É como se um filósofo fosse um sábio universal, que é um cara já adulto, que brinca de adolescente. Aí é que está a falha. Direito a falar o que ele quer? Ótimo. Mas ele falar que deveriam ser retirados os direitos de participar e se candidatar lideranças religiosas, ele traz um problema que vai além de um Estado autoritário. Ele quer um Estado totalitário, em que o Estado controle todos os comportamentos individuais, inclusive os direitos da sociedade de participar da política. Pra mim, esse indivíduo é apenas... Só pra concluir que é o mais importante que eu acabei esquecendo. Tem uma estratégia... Foi o João que falou. Tem uma estratégia por trás disso. Isso aí é manobra diversionária. Alguma outra porcaria vai acontecer pra ele ter sido solicitado, se é que foi, ou achar que ele deve jogar um tema como esse pra desviar a atenção do povo. Pessoas como o Felipe Neto, quando falam, nós devemos dar a ele a única resposta adequada. Não responde. Deixa ele falar. E acabou. Agora, nós temos aqui jornalistas respeitadíssimos do Brasil também, como o Reinaldo Azevedo, que dizem que ele é um empresário de sucesso, Luiz Arthur Nogueira. É um empresário de sucesso o Felipe Neto? Bom, Pabinato... Nos defina o que é um empresário de sucesso. É, é uma boa pergunta. Boa tarde a todos. Bom, muito dinheiro ele já fez. Eu estava olhando aqui as redes sociais, ele tem 17 milhões de seguidores. Eu estava fazendo uma conta, Júlia. Na última eleição, os números oficiais, o Lula teve 59 milhões de votos e o Bolsonaro 57 milhões. Arredondando. Diferença de 2 milhões. Ele tem 17 milhões de seguidores. Um cara como esse pode definir uma eleição. Sim. Na medida em que as pessoas acreditam no que ele fala, ele pode definir uma eleição pelo volume de seguidores que ele tem. Agora, quando ele propõe proibir... Eu gosto da sua numerologia, sabia? A sua numerologia nos revela coisas que estavam nas entrelinhas da notícia, Luiz Arthur Nogueira. Obrigado, obrigado. Ele talvez esteja se inspirando na Venezuela. Aonde que se escolhe quem pode participar da eleição e quem não pode participar na Venezuela? A gente vai ter o pleito agora. E o Maduro definiu quais opositores poderiam participar, quais não poderiam. E ninguém faz nada, ninguém vai fiscalizar. Ele não quer a comunidade internacional fazer uma auditoria da eleição. Então, eu acho que o Felipe Neto se inspirou na Venezuela. E por fim, ô Pabinato, eu queria dizer o seguinte. Aproveitando o gancho, já que ele colocou esse assunto, vamos tentar achar um lado bom do debate. Que é o seguinte. Hoje, a população brasileira em geral reclama da qualidade dos políticos. Ah, são muito ruins, deputado não presta. Isso e aquilo. Eu acho, Pabinato, que a gente tem que começar, não é proibir as pessoas de participarem da política. Ao contrário. A gente precisa convencer as mentes brilhantes do país a entrarem na política. Porque a gente tem uma mania de demonizar o político. A gente tem, o vizinho fala que vai ser candidato a vereador. Qual a nossa reação? Ih, mais um para roubar. Não. Se o vizinho é um cara inteligente, que vai contribuir com a política, tem que incentivar o vizinho a entrar na política. Ou seja, pra resumir, precisamos de mais Júlias e menos Filipes. Olha que coisa bonita. Mas eu trouxe o Felipe Neto na primeira pauta. É isso aí, meu povo. Cara, o Felipe Neto ficou marcado com aquele vídeo dele lá, que já deve estar rendendo em alguns milhões de visualizações, onde ele fala que quem aperta o 13, ou é burro, ou é bandido. Palavras do Felipe Neto, né? Palavras do Felipe Neto. Não tem como voltar atrás, né? É o famoso print eterno. E de repente ele desapareceu, né, gente? Ele estava sumido, estava apagado e falou, caramba, eu tenho que começar a aparecer de novo. Eu preciso, né, fazer alguns papéis. O que eu posso fazer? Aí vem o Barbudinho, que diz que faz amizade, como é que é, aliança até com, né? Se possível, eles fazem aliança até com o Gabiroto. E o Felipe Neto era inimigo deles, cara. Era inimigo, o cara falar um negócio daquele ali era inimigo, né? E o Barbudinho foi lá e fez aliança com ele. A troco. Gratuitamente, assim. Pode ser. Mas que cheira, mal cheira. Que fede, fede. Mas pode ser que seja, né? Acredite quem quiser. Ainda vivemos em uma democracia, então temos o direito de acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos. Ou aquilo que falam pra nós. E etc. Eu fico meio de segunda, de terceira e quarta, né? É complicado, né? Eu não gosto de uma pessoa, sei tudo que ela fez, todas as maracutaia, não curto a cara dela. De repente, do nada, eu viro amigo íntimo. Me é estranho, né, gente? Mas No Brasil, tudo pode acontecer, né? Existe um povo aí que fez o L E eles tinham um rio antes de fazer o L Depois que eles fez o L Eles perderam o rio Coisas que acontecem no nosso Brasil, né? Até rimou É, tem gente que não tem jeito E mesmo eles perdendo o rio Tido e perdido o rio Mas ainda continuam com ênfase, com batendo o martelo que é o pai dos pobres, né? A picanha até hoje não chegou A gente suspeita de muitas coisas que aconteceram O ministro de Lula quer insistir no polêmico leilão do arroz e é criticado por parlamentares Cara, por que que ele insiste nisso? Tá bem óbvio, né? São sete bilhas Sete bilhas E tinha esquema Tanto que tinha esquema que foi cancelado Isso é uma confissão Eles confessaram a parada E o cara, rapaz, são sete bilhas Sete bilhas Lembra da Lava Jato? Sete bilhas Isso é o começo Pra começar sete bilhas E aí poderíamos ter outras coisas aí Tá explicado o motivo que ele insiste, né? Não precisa Falar outra coisa Porque no Brasil Já falou, já Foi comprovado que não precisa de exportar esse arroz Os caras Estão fazendo força pra tentar exportar Fizeram algum compromisso aí Com esses papéis, né? Compromisso já tá feito E agora Estão fazendo de tudo pra Esfazer a tal da exportação Aí vai ter que achar alguma empresa aí Que participe da Da maracutaia, né? Vai ter que achar Dólar dispara e bate 5,48 O maior patamar do governo Lula Lula assumiu com 5 Com 4 e com 80, né? São 70 centavos quase Quase 70 centavos de aumento Ah, 70 centavos É 70 centavos pra 1 dólar, né? Se você põe pra 100 dólares Já não é 70 centavos Já é 70 prata Pra mil dólares É, meu irmão O bagulho é doido Folha diz que Moraes censurou Sua matéria É, Folha Vocês acharam, né? Vai Essa aqui é piada, gente Essa aqui é piada Pelo amor De alguma coisa Agora É, agora, né? Agora, agora, agora Vocês acham a mesma coisa Eu falo pra vocês Deputados e senadores Vai chegar o momento Que vocês Pera aí Não concordem com isso aqui Vai ser tarde demais Aí vai ser tarde demais Neto perde a ação na justiça E vai ter que Indenizar Siqueira Oh, coisa linda Coisa linda E o ídolo Não consigo esquecer Ele falando Ó, o ídolo aqui Esquece, hein? Esquece o ídolo aqui Aí o cara se auto-intitula ídolo Se auto-intitula craque E vai ter que pagar mais um aí, né? Vai ter que pagar mais um O ídolo craque Médico é preso, suspeito Vixe, que Maria Não tá A própria esposa Durante cirurgia clássica Eita Isso aqui é complicado, hein, gente? Bom, pessoal Vamos ficando por aqui Não saia sem deixar aquele like Se ainda não é inscrito Dá essa moral pra gente